E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation! E já estão liberados os jogos da Playstation Plus Essential deste mês de novembro, bora conferir? Bora! O primeiro da nossa lista é o Neon 2 Remaster para PS4 e PS5. Domine artes letais de samurais na pele de um guerreiro, metade homem, metade yokai. Nesta sequência desafiadora dá o RPG de ação para um jogador. Extermine hordas letais de novos hokai, samurais, veteranos e chefes colossais. Nesta leitura fantasiosa do começo da era Sangoku. Beleza pessoal? O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Lego Harry Potter Collection para PS4 somente. Lego Harry Potter Collection inclui Harry Potter Collection anos 1 ao 4 e Lego Harry Potter dos 5 ao 7 Remasterizadas. Essa coletânea une as proezas criativas da Lego e o mundo gigantesco de Harry Potter com uma jornada empolgante cheia de feitiços, poções e quebra-cabeças. Beleza pessoal? O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! E o último mas não menos importante é o Heavenly Bodies para PS4 e PS5. Descubra as nuances em constantes mudanças do movimento sem restrição de gravidade neste jogo desafiador de simulação de física, cheios de cenários estelares inspirados pelos efeitos de exploradores e pesquisadores do espaço ao longo da história. Esses são os jogos da plan essencial deste mês de novembro. Beleza pessoal? Todos os links estarão na descrição. Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro. Playstation!